Sem dúvida, é importante a apresentação dele e eu acho que acertamos quando optamos por jogar com 3x6 atacante, um banco de referência, dois volantes, igualidade. O time acho que fez uma belíssima apresentação, infelizmente faltou a gente conseguir fazer mais dois, três gols e principalmente não tomou o gol que a gente tomou, mas eu acho que estou muito satisfeito com a apresentação do time, acho que o Corte fez uma bela partida hoje aqui, jogou um futebol com muita qualidade, um futebol com muita velocidade e isso surpreendeu sem dúvida alguma o sistema defensivo da Arquim. Mas o Alain, o Marcelo tinha pedido para aquele jogo que acabou, para dar uma descansada, não não teria sido uma boa oportunidade, por exemplo, hoje, você ter dado uma descansada nele na Altena? Não? Não, nós estamos em busca do primeiro lugar, não há motivo, não há razão para se poupar. Ainda hoje, nós fizemos 2x0, eu dei uma cantada nele, vamos dizer assim, faz mais um que eu te tiro. Ele falou, não, professor, estou bem demais, pode ficar sossegado que eu estou bem demais, então o que você quer que eu fale? Não vou abrir mão dele, não. Boa tarde. Mas olá, na terça-feira, no último treinamento, antes dessa partida, eu até te pergunto que você estava muito próximo e em quanto tempo você pretendia chegar na equipe ideal, mas falando do esquema tático ideal para jogos como esse, como foi contra a equipe do Araripina, pode ser que você tenha encontrado essa formação com o Jael, com o Marquinhos? Já tínhamos definido, eu gosto de jogar assim. No ano passado já jogamos assim, nos últimos 5 jogos, inclusive contra a portuguesa lá, jogamos assim. Eu acho que é um esquema que eu gosto muito. E quando você tem as peças para o fazer, por que não? Independente de ser o jogo contra o Araripina. É que antes nós não pudemos fazer isso porque não tínhamos as peças. Aquela história dos dois homens de referência, eram os dois únicos atacantes que nós tínhamos, os meios atacantes não estavam bem, William, Marquinhos e Gabriel. Ainda estamos conseguindo aí também fazer com que o Renato faça essa função. A coisa está se encaminhando. Pena que atrasou um pouco. Atrasou um pouco. Mas você vinha pensando e fazendo muito mistério nessa semana sobre a instalação do time. Mistério. E o Araripina vinha ofensivo e todo mundo sabia. Você quis colocar principalmente esses 4 jogadores que são muito ofensivos, os 4 Marquinhos? O Júnior da entrevista falou que não tinha falado isso, viu? É. E essa intenção aí de colocar esses 4 jogadores ofensivos foi para realmente igualar a ofensividade e ganhar a qualidade técnica? Não, não. Independente dessa situação. É uma ideia que a gente tem e já tinha muito. E apareceu a oportunidade de a gente poder ter os jogadores para fazer essas funções disponíveis. Entendeu? Então foi essa situação. Demorou muito para que isso acontecesse, infelizmente. Mas olha lá, o vestiário do esporte com o jogo na ilha, está parecendo até reprise. A pergunta a gente pergunta. A gente faz sempre essa pergunta. O que é que está havendo com o esporte? Às vezes está ganhando com sobra, aí dá um branco. O outro time faz gol e termina sempre com sofrimento. Não é dúvida, né? Ainda bem que aquele ditado do Maurício, a gente está quebrando, né? A bola pune, né? Nos puniu contra o Ipiranga, nos puniu contra o América. Mas, felizmente, nos outros jogos não nos puniu. E trabalharam. Até... Estamos tendo problema também no esporte. Não temos tempo para fazer um trabalho específico. Não temos tempo para nada. Os caras jogam, você recupera. Joga, recupera. Nós não estamos conseguindo treinar. O pessoal que está jogando. Então vamos ver. A partir do momento que a gente conseguir, ter uma semana para poder trabalhar, esse fundamento. Talvez as coisas melhoram. Tchau.